Olá bem-vindo ao nosso canal venho para esta triste notícia que acaba de chegar morre famosa influenciadora digital por capotamento de carro mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Gente influenciadora gêmeas de apenas 26 anos sofrem grave acidente e uma delas infelizmente morre. A influenciadora digital e modelo Lara Cleaver Afonso, 26 anos, morreu em um capotamento na madrugada de ontem, na rodovia Armando Salles Oliveira em São Paulo. A irmã gêmea dela, Lara Cleaver Afonso, e a prima Vitória Molina Leite da Silva, 25 anos, tiveram ferimentos, foram socorridas e não correm risco de morte. Segundo a polícia rodoviária estadual, Lara dirigia um Ford Ecosportos por Portec, quando teria perdido o controle da direção em uma curva e o veículo capotou. No impacto, Lara teria sido jogada para fora do carro e teve diversas fraturas. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital HB Saúde, de Olímpia, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Dara estava no banco do passageiro e também teve ferimentos. A jovem foi socorrida e levada para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável. Já Vitória, que estava no banco traseiro, teve apenas escoriações. Ela passou por atendimento médico na Santa Casa de Olímpia e já teve alta. Lara, assim como a irmã Gêmea Dara, era formada em turismo pela Unesp, mas, desde 2018, trabalhava como influenciadora digital e modelo, em Olímpia. As irmãs frequentemente faziam fotos e propagandas nas redes sociais para lojas e estabelecimentos comerciais da cidade e também da região. Nas redes sociais, diversos amigos e seguidores lamentaram a morte de Lara. Não estou acreditando, Larinha. Por que meu Deus? Lara Afonso, que Deus te receba de braços abertos, assim que quero lembrar de você, sorrindo, amo tanto você. Luto eterno, escreveu uma amiga. As gêmeas mais famosas de Olímpia. Descanse em paz, Lara, comentou um seguidor. Triste gente, infelizmente ela não resistiu aos ferimentos, que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os entes queridos neste momento tão difícil. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.